Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, a TCL apresentou dois novos smartphones que estão vindo aqui para o Brasil. O TCL 40 Next Paper e também o TCL 40 Next Paper 5G. São duas versões, uma com 4G e outra com 5G, mas elas são bem diferentes tecnicamente. Trazem mais do que um chipset diferente, com também telas diferentes, quantidade de memória RAM também. Então temos aqui algumas diferenças, eu vou explicar sobre isso no final do vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero falar especificamente do TCL 40 Next Paper 5G. A versão 5G já tem um vídeo também de hands-on da versão 4G. Eu vou deixar o link na descrição e também vou deixar um card para você poder assistir ele também. Só que o 40 Next Paper 4G também já está aqui comigo. Então em breve teremos aí um vídeo de unboxing e impressões, o vídeo ainda mais detalhado sobre a versão 4G. Mas aqui a gente vai falar da versão 5G que ainda não está comigo nesse momento aqui no estúdio. Mas acredito que em breve aí teremos novidades, então é só ficar ligados. Mas não se preocupem, nesse vídeo aqui vocês irão conhecer todos os detalhes da versão 5G. Que se destaca, uma coisa em comum do TCL 40 Next Paper, tanto na versão 4G quanto 5G, é a sua tela. Que é o grande diferencial desse smartphone. Ele vem com uma tela que traz a tecnologia Next Paper, que simula uma folha de papel ou uma tela e-ink. Você consegue interagir, é uma tela colorida e que traz praticamente nenhum reflexo. É uma tela totalmente fosca, totalmente opaca e que consegue trazer um melhor conforto visual durante o uso. E que melhora a experiência até mesmo debaixo do sol. Tudo isso eu vou mostrar em detalhes nesse vídeo. Mas antes, só vou pedir pra você deixar aquele like e clica aqui no gostei. Porque esse simples ato ajuda demais esse vídeo a alcançar mais pessoas e ajuda muito o canal Big Geeks a continuar crescendo. Então dá essa força aí, clicando no gostei. E você que anda no inscrito, aproveite também pra se inscrever e torna-se Big Geek você também. O TCL 40 Next Paper 5G se destaca justamente pela sua tela. Que é um grande diferencial e algo que eu ainda não tinha visto, pelo menos em smartphones nacionais. Eu nunca tinha visto essa tecnologia. Na verdade, eu já vi em um outro produto da TCL, que são seus tablets. A TCL tem um tablet com a tecnologia Next Paper, eu já tinha curtido bastante. E agora ela trouxe também pros seus smartphones. Acontece que essa tecnologia, ela lembra muito o EIN. E também lembra uma folha de papel. Isso é muito interessante porque a gente não tem reflexo. Mesmo quando vai batendo a luz diretamente na tela, ela consegue absorver o reflexo. Então ela não devolve esse reflexo pra você. Temos uma tela totalmente fosca e que lembra muito aí o papel. E o comportamento da tela é similar ao EIN em relação à exibição das imagens, porém as imagens são coloridas aqui. Enquanto que o EIN, até existe telas EIN coloridas, mas normalmente elas só trazem uma cor, só trazem tonalidade de cinza. Mas aqui no 40 Next Paper 5G, ela é totalmente colorida. Apesar que você pode até habilitar um modo pra ela ficar preta e branca. Pra ficar ainda mais parecida como uma tela EIN de um Kindle, por exemplo. Então ela tem essa tecnologia pra exibição da imagem, mas no resto do comportamento é uma tela LCD IPS tradicional. Então você não vai ter aquela lentidão de troca de páginas, você vai ter uma interface rápida com uma resposta bastante ágil e também com uma excelente fluidez. Aqui no caso do 40 Next Paper 5G, ele vem com um display diferente da versão 4G. Temos uma tela menor de 6,6 polegadas e com resolução HD+. A versão 4G traz uma resolução Full HD+, com taxa de atualização de 90 Hz em ambas as telas. O display aqui tem 6,6 polegadas com resolução de 1612 por 720 pixels. E um brilho máximo que chega até 500 nits. O interessante dessa tela é que você consegue ter uma excelente legibilidade em todas as situações de luz e o conforto visual também é muito bom. Você se sente bastante confortável quando você utiliza essa tela. Ela traz três modos, um que é mais semelhante aos smartphones comuns, porém por trazer essa tecnologia que inclusive já vem integrada no próprio display. E mesmo com o acabamento fosco, a gente tem uma interface bastante suave, o toque também é muito bom, é bastante agradável. Então não é o caso da TCL ter simplesmente adicionado uma película por cima da tela. A própria tela já é confeccionada para trazer esse tipo de recurso. É uma tela que apresenta uma ótima durabilidade e segundo a TCL, ela consegue até ter uma melhor legibilidade do que os displays Super AMOLED debaixo do sol. Eu fiz um comparativo com o Galaxy Z Flip 5 e na prática os dois se saíram muito bem na visibilidade sob o sol. A tela Super AMOLED do Z Flip 5 tem um brilho muito forte. Mas ainda assim o 40 Next Paper 5G conseguiu se sair muito bem trazendo uma excelente legibilidade. Talvez no vídeo a gente não consiga ver na prática como é que é a qualidade na tela, mas eu posso escrever para vocês que eu consegui ter uma excelente legibilidade, conseguia ver bem os elementos na tela. Fiquei impressionado aqui com o nível de legibilidade dessa tela debaixo do sol. Outra mudança do TCL 40 Next Paper 5G é o chipset, afinal de contas temos o suporte AZ de 5G. No caso aqui dessa versão temos o Dimensity 6020 que traz oito núcleos, sendo dois deles da série A76 de performance rodando até 2.2 GHz e mais seis A55 de eficiência energética rodando até 2 GHz. E a GPU é a Mali G57 MC2. Notem aqui que além de ser um chipset mais atual e com suporte AZ de 5G, também é um chipset mais poderoso do que o Helio G88 que equipa a versão 4G. Porém essa versão com 5G traz menos memória RAM, ele vem com 6 GB de memória RAM contra 8 GB da versão 4G, então o desempenho entre os dois aparelhos deve meio que se equilibrar. Durante os meus testes os dois se comportaram muito bem, com uma interface bastante rápida, bastante fluida, eles se mostraram bastante ágil aqui durante o uso. Além dos 6 GB de memória RAM temos aqui 256 GB, a mesma capacidade de armazenamento da versão 4G. A bateria também é a mesma com 5.0 e 10 mAh, ele traz suporte ao NFC, vem com rádio FM e Wi-Fi Dual Band e traz conector USB tipo C. Essa versão aqui só traz áudio mono, ao contrário da versão 4G que conta também com áudio estéreo. Quanto às câmeras, ele traz quase que o mesmo conjunto da versão 4G, porém com uma diferença. Câmera principal tem 50 megapixels e abertura de 1.8, ele traz uma lente macro de 2 megapixels com abertura de 2.4, porém o terceiro sensor aqui é de profundidade, também com 2 megapixels e abertura de 2.4. Na versão 4G temos uma lente ultra-wide de 5 megapixels. Câmera frontal também é um pouquinho mais simples em resolução, tem 8 megapixels contra os 32 megapixels da versão 4G. Câmera frontal e traseira consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. O aparelho já vem de fábrica com Android 13, traz aqui a TCL UI, que é a interface personalizada da TCL, que traz algumas diferenças visuais, como por exemplo na barra de notificações, no formato dos ícones. Então ela tem algumas diferenças visuais em relação ao Android padrão. E um destaque dessa interface está nas suas configurações, porque dentro dela você pode ativar três modos diferentes de uso com TCL 40 Next Paper 5G. Temos aqui o modo tradicional, que eu já até citei para vocês anteriormente, onde ele tem um comportamento mais semelhante ao smartphone tradicional, a sua interface, plano de fundo, mas ainda assim não fica igual ao smartphone justamente porque sua tela é anti-reflexiva. Mas temos aqui também o modo Next Paper, que pode trazer a opção colorido ou preto e branco. No modo colorido você terá uma aparência mais semelhante a uma tela em ink, a uma folha de papel, porém com os elementos coloridos. O plano de fundo fica mais claro, dessa forma você tem um melhor conforto visual e também uma melhor legibilidade. E temos o outro modo, que é preto e branco. Aqui ele vai ficar muito parecido com uma tela em ink, já que todos os elementos vão utilizar somente a cor preta e com tonalidade cinza. Então você pode escolher entre esses modos de acordo com a sua preferência. E acredito que esse smartphone seja muito bom para você fazer leitura de livros, de textos, justamente porque a tela traz uma proximidade muito grande com os displays em ink. Outro recurso legal é que existe uma caneta estilos que você pode utilizar com o 40 Next Paper 5G, mas essa caneta estilos é vendida opcionalmente, é vendida à parte. Acredito que ela seja bastante interessante para você tirar notas, para você fazer anotações, principalmente quando estiver com o modo Next Paper habilitado. Bom, e quantas diferenças entre as versões 4G e 5G? A mais clara delas é justamente o chipset. A versão 5G vem com um chipset mais atual e também mais poderoso, o Dimensity 6020, com suporte a Z de 5G, enquanto que a versão 4G traz o Helio G88. Outra diferença, a que a favor da versão 4G é a quantidade de memória RAM, são 8 GB da versão 4G, contra 6 GB da versão 5G. Apesar dos dois trazerem a mesma tecnologia de tela, a tecnologia Next Paper, os displays são diferentes nos dois aparelhos. A versão 4G vem com uma tela maior, de 6,72 polegadas e com resolução Full HD+, enquanto que a versão 5G traz uma tela um pouco menor, de 6,6 polegadas e com resolução HD+. Bom, e também temos uma câmera com menos megapixels na versão 5G, são 8 megapixels na versão 5G, contra os 32 da versão 4G e também temos a ausência da lente ultra-wide na versão 5G e que está presente na versão 4G. Olha, pela primeira vez estou achando mais interessante a versão 4G do que a versão 5G. Na verdade, as duas trazem até um preço bastante próximo. A TCL anunciou que esse aparelho deve já estar à venda na próxima semana, eles já iniciaram a distribuição para os varejistas, então até a próxima semana eles já devem estar disponíveis para venda. O preço da versão 4G é de R$ 1.499, enquanto que o preço da versão 5G é de R$ 1.599. Uma diferença de apenas R$ 100, a princípio valeria mais a pena pegar a versão 5G, mas como a versão 4G tem mais memória RAM, tem a lente ultra-wide, tem uma tela maior e com resolução Full HD+, acredito que eu prefira a versão 4G, que já está até aqui comigo. Ah, outro detalhe importante da versão 5G é que ela traz 6GB de RAM e é possível utilizar até 6GB do armazenamento interno como auxílio da memória RAM. Isso também é possível na versão 4G, que traz 8GB de RAM, mas na versão 4G você pode pegar até mais 8GB emprestados. De toda forma, acredito que 6GB seja um valor adequado aqui para o TCL 40 NetPaper 5G, pelo menos durante o primeiro uso que eu fiz com o aparelho, ele apresentou uma boa performance. Mas confesso para vocês que achei a versão 4G, além de ser mais barata, achei que ela ficou também mais interessante. Bom, em breve teremos aí o Unbox Impressões do TCL 40 NetPaper na versão 4G. Comentem também se vocês querem ver o Unbox Impressões da versão 5G. Se houver muitos comentários pedindo, eu prometo que eu trago aqui para vocês também. Bom galera, então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar seu like. E você que ainda não é inscrito, se inscreva e torna-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!